4 anos antes do Kurt morrer, eu nasci. Amanhã faço 15 anos e acabei sendo expulsa da minha própria festa. Meu namorado me deu muito LSD, caninha, tequila, tobe, tudo junto. Acabei discutindo com as inseguranças e consegui entrar. Hoje eu me instruí pela primeira vez, mas eu ainda acho que devo ser lésbica. Raspei a cabeça e coloquei um pince naquele lugar. Sim, no dedo. Hoje foi o chão do Paul McCartney. Lá encontrei minha ex. Acabei perdendo o bebê com aquele garoto que tinha bolinhas na língua. Ontem fui para a Seattle e quebei meus cinco dentes. Fui para o Miguel Couto aqui em Berlim. Tiveram que fazer pontes na minha sobrancelha, mas o médico disse que eu conseguiria andar novamente. Fiquei muito triste porque eu queria poder ouvir. Mas fazer o quê? Estou viva. Hoje estou me sentindo muito triste. Acho que devo terminar com o meu noivo, mas amanhã podemos voltar. Hoje eu me casei, mas estou com HIV, então vou morrer daqui a alguns dias. Hoje resolvi por o nome do meu filho de Júnior. Ele tem um quarto verde, mas disse para mim que eu odeio a cor verde e queria um quarto rosa azul. O dia mais triste da minha vida foi quando eu morri. Não porque eu tinha morrido, mas sim porque era tudo verde. Tudo. E o caixão era de uma cor feia. Aquilo parecia cor de pum. Tive que reclamar com eles para mudar aquela coisa horrível. Que porre. Hoje o Júnior terminou comigo, então acho que posso dar para o porteiro. No enterro da minha mãe, foi tudo maravilhoso. Rosa Conglito e uma boa banda de forró para tocar. Eu queria o show do Red Hot Chili Peppers, mas minha mãe disse que não posso, porque eu tenho 20 anos. Hoje pensei em montar uma banda com os meus pais. O nome dela vai ser Skinny Kiss. Somos do rock pesado, igual aquele do MC Brinquedo. Hoje meu padrinho morreu. Foi triste, mas ele veio me dizer para ficar bem e fazer uma festa. Hoje a guerra começou. Amanhã devo morrer. Hoje a guerra começou.